Série D é muito difícil, né? É louco. Balsa, barco, ônibus, estrada, o negócio é louco. Para mim é a mais difícil, a competição brasileira é o mais difícil entre a A, B e a C, a D é mais difícil. Mas os clubes da Série A, não estou falando em termos de jogador, clube, em termos de formato, é a mais difícil. Você pega três mata-mata, os três mata-mata, se uma semana você estiver mal, o seu time estiver muito cansado, você perde ali e pronto, acabou. Entendeu? Então assim, e no ponto corrido, você consegue recuperar, você perdeu uma, duas aqui, você consegue recuperar. Você tem tempo, e na Série D não. E sem falar no equilíbrio dos times também. É quase praticamente o mesmo nível. Isso, nem todo campo que você joga é um tapete e tem os times do mesmo nível também. Que o pessoal não pensa assim, ah não, o Flamengo é melhor do que o Maranhão. Ok, cara, mas assim, vamos colocar o time da Série D, o equilíbrio é muito grande, né? Isso aí é que nem a Série A, se eu for ver ali, todo mundo parecido. Série B e a Série C, todo parecido. Então a Série D também. Então assim, o que diferencia é o quê? A força de vontade de cada jogador, o grupo remar para o mesmo lado, ter o mesmo objetivo, isso diferencia. E na Série D não é diferente, né? A gente teve esse mesmo pensamento de conseguir, desde o começo, conseguir o acesso, chegar na final, ser campeão. E glória a Deus, a gente conseguiu. ito bem feliz E aí E aí